Agora eu vou mostrar pra vocês que eu tô terminando essa leira aqui, que eu já coloquei húmus de minhoca. Essa aqui também, na direção onde eu vou colocar as raminhas de batuca doce, aqui eu vou colocar daquela roxa que tem mais. E vou chegar um pouco mais de terra aqui por cima e colocar as ramas e trazer as telhas também pra colocar, né? O outro tá preparado, também tenho que trazer as telhas. E não sei se hoje dá tempo de fazer a outra leira, porque já tá bem tarde, sabe? E eu já trabalhei bastante hoje, com concreto, já fiz coluna. Tô bem cansada. Ó, tá ficando bonitinho. Vamos ver o resultado depois, né? Eu acho que eu deveria colocar mais esterco, muito mais esterco. Mas eu tenho que fazer outra leira, né? Então eu preciso daquele esterco ali que eu tenho pra outra leira. Tem mais um pouco lá debaixo do pé de goiaba. Vai ficar bacana. Depois vocês venham conferir comigo o resultado, tá bom? Eu vou deixar o vídeo aqui depois, quando eu for arrancar as batatas doces. Se Deus permitir eu estiver viva, vou mostrar pra vocês, tá bom? E aí E aí E aí E aí